Fala galera, sou o Elivelto Alves, mais um videozinho aqui começando no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje é o primeiro videozinho que eu faço sobre um unboxing, um produto na verdade que eu já estava querendo adquirir desde o começo do canal. Quando eu fiz o primeiro video, eu já senti a necessidade de adquirir esse produto para quando eu for gravar externamente, gravar fora do carro ou coisa assim na rua, para ficar com uma qualidade de video melhor. Não questão de imagem, mas sim de áudio. Eu percebi que a hora que eu gravo externamente, sem esse produto, ficam ruídos no video e está me incomodando. Aquele também incomoda vocês que estão assistindo. Então eu resolvi adquirir esse produto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é esse aqui, um microfone de lapela. Está na caixinha, chegou essa semana aqui para mim. Comprei no Mercado Livre, certo? Paguei, acho que foi R$200,00. Paguei ele, comprei no cartão de crédito, né? E chegou para mim durante a semana, não tive tempo de abrir, então eu resolvi fazer um unboxing para mostrar para vocês aqui. Esse microfone aqui é o microfone de lapela, da Audio-Técnica, modelo ATR3350IS. Antes de comprar, claro, eu fiz bastante pesquisa, eu vi bastante pessoas recomendando sobre esse microfone, falando que era um bom produto, que a qualidade de áudio era muito boa, né? Então eu resolvi comprar para fazer esse teste aqui. A forma que eu estou gravando para vocês aqui agora, se vocês conseguem perceber, realmente não tem nenhum microfone. É o áudio que está indo realmente para a câmera. Então da forma que eu estou falando aqui, está captando todos esses áudios aí. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. E mais para frente do vídeo, quero que vocês continuem aqui comigo, que eu vou fazer, continuar falando agora, na mesma posição que está aqui a câmera, onde está o carro parado. Eu vou utilizar o microfone para ver se realmente dá diferença. Quero que vocês aí me digam aí se realmente dá diferença isso mesmo. Aí posteriormente eu vou fazer um outro vídeo fora, num lugar aberto, realmente com bastante ruídos, para ver se ele é bom mesmo. Então é isso aqui galera, esse é o microfone aqui. Vou abrir ele aqui para vocês. Chegou para mim essa semana, como eu não tive tempo de acabar mexendo com isso aí, eu acabei deixando. Eu vou ver agora, para ver que a caixa está lacradinha, eu estou abrindo agora mesmo, então eu não sei o que está vindo aqui. E da forma que eu abri aqui, é a minha reação que eu vou ter na hora, vou mostrar para vocês. Achei até em conta, pela proposta do produto, pela entrega que ele promete, então vamos ver se é isso mesmo. Estou abrindo aqui galera, não sei se vocês conseguem ver, estou passando a faca na caixinha aqui mesmo. Ó, vamos ver ele aqui. Ah, olha aí ó. Não sei se vocês conseguem ver certinho, chegou aqui a caixinha para mim, então é esse aqui mesmo. Cara, é bonitão hein, pelo jeito aqui eu acho que vai dar boa. Aí veio aqui o manualzinho dele aqui, que depois eu vou dar uma lida né, só para tirar algumas dúvidas. Aí o papel vem na caixa, caixinha tem isso aqui. Tá aqui o bicho, ó, esse aqui então, esse é o Audio-Técnica ATR 3350IS. O pessoal disse que é muito bom para gravar externamente né, já que ele é de lapela. De lapela é aquele que vai aqui por dentro da, se for colocar por dentro da camisa para esconder né. E você pode falar que vai pegar só o áudio da pessoa que está falando, que está próximo ali do microfone. Eu achei bem interessante esse modelo, é que o pessoal falou que, agora eu vou comprovar, ver se é verdade né, É que ele tem um cabo de, acho que de até 6 metros de distância, de comprimento. Então eu posso deixar a câmera em algum lugar e 6 metros de distância posso gravar e vou continuar falando, Mostrando para vocês, fica muito top. Então vamos ver agora. Vou abrir nele aqui galera, deixa eu mostrar para vocês aqui. Já rasguei a caixa, se precisar devolver já vai dar ruim já. Ah, aqui as peças galera, realmente ó, o cabo dele. Olha o tamanho do cabo, enroladinho aqui ó. Então realmente deve dar uns 6 metros dele aqui mesmo. Estão todas as pecinhas aqui ó. Então é isso aí galera, eu vou pegar, vou montar ele aqui agora, certo? E já volto gravando, falando com ele aqui para vocês, para ver como que funciona, ele se deu diferença mesmo. Então todos esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui externamente, é o barulho da rua. Eu moro aqui na rua principal, então todos esses carros, o ônibus que estão passando, A forma que eu estou falando está saindo para vocês aí. Você está pegando realmente a câmera, esse é o áudio que está acontecendo, o áudio real, Ali do barulho, dos ruídos que está nesse momento que eu estou gravando. Eu vou montar ele aqui certinho, já volto para falar com vocês com o microfone montado e colocado ali na câmera Para ver se realmente dá diferença. Beleza galera, já volto. Então galera, voltei aqui agora com o microfone, certo? Já instalei ele aqui na câmera e estou utilizando ele aqui agora. Não sei se está certo a distância de pôr ele aqui na camisa, né? Provavelmente quando for utilizar, vou usar por dentro da camisa mesmo. Então eu não sei ainda, vou estudar, aprender como funciona o microfone. Mas o que eu posso falar para vocês é que realmente o cabo dele é grande. Então dá uma distância realmente, aqui já até embolou tudo ali. Dá uma distância para você poder pegar e utilizar com bastante mobilidade realmente a câmera e o microfone mesmo. E também é facinho de instalar ele ali. É só você desplugar ele ali que ele vem com duas pilhinhas. Aquelas pilhas, sabe aquelas pilhas que parecerem aqueles bichos virtual? Então é daquelas pilha que vem, certo? Você coloca ali no microfone dentro ali, pluga ele na câmera, no celular onde você queira. E pluga a outra parte aqui no microfone. Eu coloquei a espuminha aqui de anti-ruído, questão de vento, alguma coisa assim. Então realmente eu não sei ainda como que é a distância para colocar, se está tudo certo. Estou usando da forma correta, mas aparentemente está tudo certo. Então é aí galera, só para mostrar para vocês aí, o que vocês me dizem. Ficou melhor o som? Realmente agora passou um caminhão, fazendo bastante barulho. Aí eu não sei se o microfone pegou ou se está pegando a minha voz. Entendeu? Essa aqui é a minha dúvida. Eu preciso que vocês me falem se ficou melhor ali o áudio, a minha fala. Se vocês conseguem entender agora melhor do que antes. No comecinho do vídeo que eu estava fazendo sem ali o microfone. Todo o ruído que parecia no áudio ia para vocês aí agora. Agora que eu estou com esse microfone, acredito que não esteja. Mas preciso que vocês me deem aí o feedback que vocês acharam. Ficou bom? Ficou ruim? Continuo utilizando? Não utilizo? Agora eu comprei e vou usar, né cara? Agora eu aprendi a usar, mas eu acredito que ficou bom. Eu acho que o áudio ficou legal. Esse foi o primeiro videozinho, o primeiro unboxing aqui do canal. Só para mostrar para vocês um produto que eu adquirei para realmente melhorar a questão dos vídeos aí. Então é isso aí galera. Se você não é inscrito, se inscreva para dar aquela ajuda no canal, dar aquela força. Se você gostou do vídeo, comente aí alguma situação que você queira. Que eu posso trazer de diferente para vocês em relação a esse microfone. Eu achei bacana por questão de ser discreto, né? E também de ter essa situação de ter um cabo ali de bom tamanho. Que dá para você utilizar em várias situações. Então é isso aí galera. Valeu, obrigado e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.